Boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos estudantes. Que maravilha, dia 20 de julho, sabadão, bom pra aprender, hein? Pois é, tô aqui especialmente pra lembrar a vocês que no dia 20 de julho de 1969, o homem teria pisado na lua. Aham, sei. Aham, sei. Portanto, aí, são 50 anos do homem na lua. E esse é um tema fortíssimo a ser cobrado esse ano, tanto na UERJ, aqui no Rio de Janeiro, quanto no Enem, em todo o território brasileiro. Então, fiquem atentos a esse ponto aí. Sobre isso, eu vou colocar aqui agora no link pra vocês a aula em que eu falei sobre a corrida espacial. Então, é uma guerra relacionada à Guerra Fria, mas a gente fala sobre essa corrida espacial, que eu acho que é um tema fortíssimo a ser cobrado. São 50 anos do homem na lua. Então, fiquem atentos nesse ponto aí. Um forte abraço e bons estudos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!